Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação no terceiro episódio da família The Drill, o casal de Drill, eu e o Will, novamente aqui, estiquei a minha perninha aqui, vocês viram? Aqui ó, 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 esticando a perna porque né, no episódio passado a gente correu muito, correu muito. Mas a gente tá bem aqui, exatamente no local onde a gente estava, e olha quem tá ali na frente. Olha o Camarassauro ali, véi. Camarassauro na sua total elegância. Cara, que vista mano, é muito bonito o Camarassauro deitado né cara, ou sentado. Ele tá sentado ou ele tá deitado? Deixa eu ver, eu vou chegar perto dele ali. Eu vou tentar tomar coragem aqui no meu corpo e me aproximar. E morreu. Mandar amizade pra ele. Qual é que é? Tendo um reconhecimento aqui ó. Ele é bem de boa parece né cara? É, ele tá tranquilo. Eu não sei em que momento ele chegou aqui né, foi até que rápido. Vou ficar aqui do lado dele. Cara, é insano o tamanho dele velho, é insano o tamanho dele comparado com o cara, é muito louco velho. Olha que bonitinho. Que isso, tá me traindo? Tá me traindo? Não, não, jamais. O Camara? Aqui ó. Dá picudo em ti. Foi mal velho. Vamos sair aqui, vamos pra lá, vamos deixar esse Camara. Ô, Russell, Russell, Russell. O que é aquilo ali do outro lado? É Tiranossauro? Ih, rejiga. Mais Giga. Eu acho que o... Eu acho que o Giga quer reivindicar o território dele né, porque os Uttas tomaram. Ih, tá vindo pra cá Será que Será que é aquele giga da família? O camarão é loucão O camarão vai pra lá? Ó a velocidade do camarão, velho Caraca, bota rápido o menino Ih, aquela família é de giga do primeiro episódio Ih, rapaz Nossa, velho Cara, será que o camarão vai botar isso pra correr, mano? Não sei, vamos olhar Ah não, ele foi comer Ah, é, tem comida ali Pode crer Toma cuidado aí, velho Eu tô olhando em volta, eu tô olhando em volta pra ver se tem alguma coisa Ih, olha lá o camarão correndo, olha o giga Mano, é melhor a gente correr também, hein, velho Entra pra toca, entra pra toca Ameaça ele Ameaça Onde é que tá a nossa toca, aliás? Onde é que tá a toca, velho? Ali, ó Ele tá a posição de bote Ih, rapaz Tá vendo, tá vendo, tá vendo Já entrei, já entrei Vou entrar Entrei Nossa, no momento exato que ele chegou de novo, né É a segunda vez que ele escapa assim Ah, perfeito Fica deitadão Ah, ele tá aqui em cima, velho, ele tá cheirando, ele tá aqui em cima Cara, uma pergunta Será que ele consegue destruir a nossa toca, mano? Não, acho que não Não sei Eu espero que não, mano, já pensou, mano? Imagina ele bota a cabeça e aparece a cabeça dele aqui Tipo, o focinho dele, tá ligado? Entrando, cavando também, velho Nossa, isso Surprise, motherfucker Muito medonho, velho Ia ser o maior terror e caos aqui dentro Fora assim, né, velho Tipo, imagina um monte de Driosauro Começa a entrar aqui pra se esconder também, velho É, né Uma mega família Você é muito louca, velho Eu acho que ele saiu Será? Você quer arriscar, mano? Oh Pera Ó, o camarada gritou Beleza Será que ele sai? Não sei Não sei Vamos lá então, acho que já tá tudo bem Cara Ó, ele saiu Ele tá indo embora Ele tá indo embora, eu vou sair Não! Ele tá aqui na porta Corre, volta, volta Tô correndo Não, ele vai mais, não Eu vou correr pro Camara Camara, me salva Aí, consegui Ai, meu Deus do céu Sai daí, sai daí Volta pra toca Volta pra toca Volta pra toca, velho Volta pra toca Corre Volta pra toca Eu vou gritar socorro Eu vou chamar a atenção dos utas Corre pra toca Corre, corre Nossa, conseguiu entrar bem na hora, velho Eu vi Nossa Você tá louco, mano Eu tô aqui do outro lado Eu tô chamando a atenção dos utas Nossa, ele tá ali Cara, seria muito bom se os utas rapidores e os giganotossauros tivessem um confronto, cara Mano, seria dois problemas a menos Peraí, ele saiu, ele saiu Eles saíram, eles saíram É, eles saíram O Camara tá ameaçando eles aqui Eles vazaram, vazaram Pode vir, pode vir, pode vir Tá barrado Beleza, tô indo Vai, limpo Puxa, velho Nossa Aqui estão eles, ó Ali, ó Nossa, velho Camaraçauro expulsando Vou ameaçar Não, na verdade foi aqui a minha agressividade, claro Que fez com que eles sentissem medo no coração E com certeza foram embora por causa disso Com certeza, mano Quando passa um Driosauro, eu dou meia volta e vou embora, mano Até desliga o PC, mano Isso aí, pode ir embora Aqui, mano, aqui Olha lá o Ava É aquele Ava, velho Que fica gritando toda hora Cadê, mano? Não tô vendo não, velho Com a garganta Lá longe, ó Olha lá, velho Vou tirar uma com ele, velho Fala, mano Você tá gritando demais, velho Vamos lá ameaçar ele Mostrar o que é que, mano Vai ter que tomar cuidado Que aqui também tem raptor, né, Russell? Sim, sim Olha aqui, ó Finalmente conhecemos Nosso querido Ava Que não para de gritar Ah, não, velho É ele mesmo Olá, senhor Então é o senhor que fica gritando por aí? Bom saber Ele tá bem de boa, velho Ele não tá nem aí, ó Beleza, então fica aí Vamos voltar pra nossa toca Provisória Olha aqui, ó O Orodromeus, um vizinho E aí, vizinho Beleza? Ali, ó Ih, rapaz Ele deu o oi pra você Ele deu oi pra você Retribui Beleza, vamos entrar na nossa toca aqui Que é aconchegante Esperar passar, então, a noite E aí, depois a gente Dá mais uma caminhada Encontrar o local perfeito Vamos entrar Oi, entrei Pode vir Já arrumei a cama aqui pra ti Nossa Obrigado Que cavaleiro Meu Deus do céu Que másculo É, então, velho Ah, não, pera Que eu tenho que fazer um negócio, né Geralmente os dinossauros E os animais Eles fazem um círculo em volta Antes de dormir Então Deixa eu fazer um círculo em volta Aqui pra Afofar a terra Claro Meu Deus do céu Fechou, velho Perfeito Eu acho que é o Zuta Será que eles estão tentando caçar o Ava? Mano, é tanto som, cara É tanto som que eu nem sei distinguir Eu sei que tem Raptor Tem Camarassauro Tem o Ava que gritou agora há pouco E o Ava, é? Ó Ih, estão ameaçando Os Zuta estão ameaçando Será que eles estão ameaçando o Camarassauro? Não é possível, mano De novo? É a segunda vez que eles brigam com o Camarassauro? Não Isso aí, eu não sei o que é É Giga? Será que não é o Giga? Acho que é o Giga, cara E o Giga tá com o filhote, né Os outros podem tentar pegar o filhote Então, mano Ih Ó Opa Isso aí, eu não sei o que é Deixa eu dar uma olhada pra ver Beleza Como é que tá aí? Cara, aqui fora, por enquanto Eu não tô vendo ninguém, mano Eu tô vendo o Ava Mas não tô vendo mais ninguém, cara Ah, a gente tá bem escondido De repente a gente pode ficar por aqui mesmo Não é? Eu vou precisar pegar Procurar agora comida Oh, não, 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 não O que que eu vi? Não, tem raptor ali Tem raptor ali, cara Sério? Deixa eu ver Tem um raptor que tá andando no meio da mata Tô vendo também Ah, mas eles não sabem que a gente tá aqui O único que sabe que a gente tá aqui é o Giga É o único Mas ele também não vai retornar Ele viu que é difícil pegar a gente Vou entrar de novo Beleza Eu acho que Dessa vez eu vou descansar aqui Vou deitar E agora a gente aguarda Então ficar de dia De fato Bom pessoal Só um momentinho Vai um pouquinho mais pra lá Cara, pra deitar também Véi Obrigado Deixa eu ir mais pra lá Não, ó Vem aqui agora A gente vai deitar certo Aqui Tá bom De bundinha pra entrada da toque Peraí, peraí Nossa, eu gosto de colocar a cabeça pra dentro da terra É, eu vejo Isso Pronto Entrou dentro de mim Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertindo Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Siga aí o canal do Will Que vai estar na descrição E também no tópico fixo Lembrando que a gente tá aqui no Black Hole Então caso você quiser Encontrar gente aqui de Drill E também quiser jogar de Drill É só você chegar aqui Beleza Então é isso Valeu E Fui Tchau